Sabina Sato, nem na Europa eu vi você dançando tanto igual na balada de hoje. Aproveitei pra conhecer. Mas agora, dos 10 candidatos aqui presentes, eu preciso que você divida em dois grupos. Felipe. Outra prova. Felipe de um lado, e do outro lado... Iroqui. Renan pro lado direito. E o Munir na turma do Iroqui. O Fabrício vai pro lado do Munir. O Denner vem pro lado do Renan e do Felipe. Vamos lá, Japa. O Adriano vai pro time do Fabrício. O Cleiton vem pro time do Denner. E vocês dois fazendo troca-troca aí. Japonesa, foi feita agora a divisão, dois grupos de sim. Do grupo número um, quem é o líder? Acho melhor o Renan, porque ele dançou com o denso. Então, por ter habilidades no cano, eu quero um passo à frente, Renan. No outro grupo, japonesa, quem é o líder? Que é uma prova de dança, eu acho que tem que ser o Iroqui. A dança é fácil, não tem que chupar o pão. Meu Deus do céu, velho. Não tem que chupar o pão, não tem que chupar o pão do Brasil. Iroqui, qual que é o nome do seu grupo? É Sassá, só seu. Renan, qual que é o nome do grupo de vocês? Os Pretendentes. Os Pretendentes. E agora eu apresento pra vocês a prova da dança. Por favor, eu quero uma salva de palmas agora para Ivan, nosso coreógrafo. É uma prova de dança. Dança de grupo, tem que ter força, sensualidade, técnica, agilidade, tudo. Ou seja, não vai ser fácil. Um grupo vai ficar imune e o outro grupo, um vaza. Ou seja, se vocês mandarem melhor, vocês ficam. Se vocês mandarem pior, um do grupo vaza. Quem decide qual é o melhor grupo? Nossos conselheiros, formado por Marcos Chiesa. Acho que eles vão ter que se esforçar bastante. Christian Piot. Acabei de assistir o balé Bolshoi. Nada vai me impressionar. E os irmãos Beyoncé. E eu não quero ninguém duro, porque hoje eu estou afiada. Agora, Ivan, qual que é a coreografia que eles vão ter que apresentar hoje? Uma coreografia que está estourada na internet, no mundo inteiro. O nome dele é Psy. Eu ouvi dizer que o vídeo tem mais de 90 milhões de acessos. Vamos agora para Ivan, que vai passar cada passo para os participantes. Boa sorte a todos. Lembrando, um... Volta pra casa. E aí, galera, beleza? Para conquistar a Sabrina Sato, vocês têm que ter energia, atitude e força. Preparados? Vamos aí. A mãozinha aqui, para que você estivesse trotando um cavalo, tudo bem? Vamos lá. Sete, oito e... Um, dois... E cinco, seis, sete, oito. E agora a gente vai fazer trotando a mesma coisa, ó. Um, dois... Conta alto. Sete, oito. Tudo bem, galera? Uma pergunta. Quando você faz... Você anda para o lado ou só faz... Vou para o lado um pouquinho, tudo bem? Agora, bem sensual, ó. Cinco... Seis... Não, não, pera aí. Arrebita o bumbum. Tem que ter intenção. Vamos lá. Agora, pensa no axé, ó. Dum, dum, dum. Agora, mostra a força aqui no karate, ó. Tcha, tcha, tcha. Joga a perna. Tcha. Agora, faz uma cara de sedutor aqui para a Sabrina, ó. Nossa, é a cara de sedutor dele. Parece um exorcista, velho. Então, vamos lá. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sá, Sá, sou seu. Sá, Sá, sou seu. E um, dois, e três, quatro, e cinco. Ó o quadril, ó o quadril e a pegadinha. Tcha, tcha, tcha. E o axé. Dum, dum, dum. Karatê. Tcha, tcha, tcha. E, ó, olhar para a Sabrina. Tcha. Aê, os pretendentes. Muito bom. Pretendentes. Sá, Sá, sou seu. Energia, galera. Espetacular o ensaio de vocês com o nosso coreógrafo. E agora, vocês terão que apresentar a mesma coreografia. Lembrando que nos aposentos da princesa, nós temos a nossa musa, Sabrina Sarto, que está olhando tudo atentamente. Som na caixa, é com vocês. O que aconteceu? Eu pedi a entrada. É contagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vocês repetem o mesmo passo oito vezes. Não tem como errar. Ou aprende a coreou ou não aprende. Bola, eles merecem uma segunda chance. Dá, né? Velho, se não der, eles não fizeram nada, irmão. Presta atenção. Sei que a coreografia é super difícil, mas... Vocês ensaiaram, meu. E quem errou foi o líder, hein? Parabéns. Não cola. Eles dão muita cara sem graça. Vamos lá. Segunda chance para os pretendentes. Gente, mais sexy, por favor. Solta o som. A gente aplaude ou não? É, eles estão aqui, né? Eu acho que eles têm uma dificuldade para entender o que é direita e o que é esquerda. Não vai para a direita ou tu vai para a esquerda. O líder, completamente inseguro. Eu gostei muito do Daniel dançando, estava melhorzinho. Por incrível que pareça, o Bruno deu uma impressionada. Gostei do esforço de Felipe, mas só de esforço não vive o ser humano. E o de branco, está tão branco que eu não vi nada. Quem sabe de uma próxima vez? Queridos irmãos Beyoncé, com uma palavra eu gostaria que vocês definissem a apresentação dos rapazes. Nada. Um horror. Bola, pela sua cara. Ai, meu sarai. Você gostou mais do ensaio do que a apresentação. Você está completamente errado porque eu não gostei de nada. Você manja quando sabe um bueiro e sai aquele monte de barata, um para cada lado. Está a mesma coisa, irmão. Esses caras são nervosos. O que aconteceu? Não, eu errei, né? A Vax errou. Eu acho bacana uma pessoa assumir o próprio erro. Chegou um pontinho comigo. Bom, nós teremos a segunda apresentação. Vocês têm que torcer muito para ser bem pior do que vocês, que eu acho difícil. Vamos ver agora o que acontece na segunda apresentação com vocês. Sassá, sou eu. Ele é pior que os caras, velho. Chegou a hora do nosso segundo grupo se apresentar. Marcos Chiesa. Nosso japonês aqui, por ter origem oriental, assim como o coreano, você acha que ele leva vantagem? Pelo que ele mostrou aquela primeira prova que ele fez. No Oriente, pra mexer com a gente, vem quebrar gostoso aqui no Ocidente. Eu acho que ele dança bem, então. Diferente do primeiro, é um grupo menos sedentário. Temos um bombeiro, temos, né, um outro rapaz que luta. Talvez isso ajude na coreografia a ter harmonia e sincronia. Irmãos Beyoncé, o que vocês acham que vem pela frente? Palhaçada de novo, gente. Sassá, sou eu a partir de agora. Então, hein? Ó, tem gritinho de guerra. 3, 2, 1, boa sorte. Olha o japa. O japonês tá muito bom, não é? Olha, dando direitinho. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Que é isso, cara? Vocês ensaiaram legal. Eu achei o começo da coreografia muito mais seguro. Depois eles falaram ficando inseguros porque o líder ficou inseguro. Mas achei bem melhor do que o primeiro grupo. Como eu disse, hoje eu estou afiado. Achei um pouco de sincronização, faltou. Mas foi legal. Bola, você acha que eles vão ter mais chance agora para conquistá-la? Eu não sei se vocês vão ter chance para conquistar ninguém. Se você botar cinco samambaia pendurada, elas balançam mais que vocês. Mas é o que a gente tem, né? Tá me dando um desgosto, filha da mãe. Teremos agora o pitaco final dos nossos conselheiros. Do meu lado esquerdo, nós temos o grupo Sassá Sou Seu. Do lado direito, os pretendentes. Eu peço o primeiro voto do irmão Beyoncé. Quem você acha que é o grupo vencedor? Entre o ruim e o pior, o melhorzinho foi o número 2, Sassá Sou Seu. Sassá Sou Seu já tem um voto. Irmão Beyoncé, número 2. Achei ridículo as duas apresentações. Tiveram um coreógrafo para poder ensaiar. Mesmo assim é raro. Entre os dois, eu fico com o segundo grupo, Sassá Sou Seu. Mais um voto. Christian pior. Você e bola agora. Ou podem empatar. Ou um voto de Christian. Já temos os vencedores. Embora essa coisa emocionante, né, que o japonês tem de união, meu grupo, minha família, minha pessoa, eu achei que houve muita pretensão. Eu não sentia a magia da dança. Os outros pareceram um pouco mais inseguros, mas eu senti o ritmo e o envolvimento. Portanto, cínicamente, eu voto no Os Pretendentes. Os Pretendentes agora. Oi, Manda, eu voto no Os Pretendentes. O Manda é muito cara de pau. Marcos Chiesa, você tem uma responsabilidade imensa nesse momento. O Brasil inteiro quer saber agora o seu voto. Pode mudar a história desse reality show. Pelo que deu pra perceber, os dois grupos se esforçaram. Estavam unidos, um abraçando o outro. Eu vou dar o meu voto pela atuação do líder. Eu acho que o líder é um cara muito importante num grupo. Ou seja, o cara que comandou melhor a coreografia do grupo. Exatamente. Em quem você vota? O meu voto... Como a melhor apresentação, vai para o grupo. Sassá Sou Seu. Olha só, eles se abraçam. Eu achei bacana porque foi um grupo que se superou. Um ficou corrigindo o outro, tudo. E o Iroque ajudou e o outro também ajudou. Eu achei que foi bem bacana. Parabéns a vocês. Vocês vão ter a oportunidade agora de curtir um pouco mais a balada. Por favor, pode ir pro camarote. Bebida à vontade. Eu acho que o Iroque foi um bom líder pro nosso grupo. Se não fosse ele, o grupo talvez não ia ter o resultado que teve. Eu acho que o grupo tava bem unido mesmo. Todo mundo se esforçou. Então a gente conseguiu o resultado porque todo mundo teve essa união. Esforço todo mundo junto aí. Eu acho que na prova de hoje eu poderia ter me esforçado mais. Eu sei do meu potencial e acredito nele. Eu tenho certeza que pra conquistar a Sabrina eu posso desenvolver muito mais do que eu desenvolvi hoje. Na balada a gente teve a oportunidade de mostrar tantas coisas boas como coisas ruins, né? E foi uma oportunidade muito bacana de eu me aproximar mais da Sabrina. E ela me conhecer e eu a conhecer também, né? A pessoa mais forte do reality sou eu mesmo. E o mais fraco pra mim é o Felipe. Chegou o grande momento agora. Por isso eu quero a presença da espetacular Sabrina Sato. Os cinco que ganharam a prova da dança estão imunes. Ou seja, eles não podem ser votados. Os pretendentes que perdeu a prova da dança, um deles vai ter que vazar.